Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, galera, vamos continuar a nossa série aqui de God of War A gente vai continuar a busca de todos os mapas do tesouro Então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo E também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra eu não perder nada do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! 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 Garoto? Sim Ei, é outro mapa do tesouro Vinheta! Vinheta! Tchau. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou deixando outras sugestões de vídeos da playlist da série do canal na tela para vocês conferirem. E até a próxima. Valeu!